Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa terceira videoaula da semana, aula 5. Então, gente, para nós iniciarmos a nossa terceira videoaula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do quinto ano do Ensino Fundamental. Nessa aula de hoje, a gente vai falar de Saeb. Lembra que todas as nossas últimas videoaulas da semana, a gente discute a provinha Saeb. E aí, pessoal, como tem sido as visitas dos aulões em sua escola? Você já recebeu a visita do aulão? Fui eu professor de matemática ou foi outro colega? É importante que vocês abracem os professores dos aulões, assim como vocês abraçam os seus professores, que vocês recebam essa aula com carinho, que vocês participem para que tudo ocorra da melhor forma possível. E aí, vamos iniciar nossa videoaula de hoje? Então, pessoal, falando da prova Saeb, nós vamos trabalhar a postilha. Vocês estejam com a postilha de vocês aí à disposição. Pessoal, então, vamos lá para a questão 71. Antônio Carlos coleciona figurinhas. Carlos já colocou em seu álbum um número de figurinhas que é múltiplo de 3. E as figurinhas que Antônio colocou correspondem a um número divisível por 2. Os números de figurinhas que Carlos e Antônio, respectivamente, já colocaram podem ser? Olha, aqui ele quer primeiro que a gente diga um número múltiplo de 3. Segundo, divisível por 2. Então, vamos iniciar analisando a letra D. 17 é múltiplo de 3? Não. Não há nenhum número pelo qual multiplique 3 e o resultado é 17. 35 é múltiplo de 3? Não. Não há nenhum número pelo qual multiplique por 3 e encontre 35. 45 é múltiplo de 3? É. 45 é múltiplo de 3. 3 vezes de 15 é 45. Mas 17 é divisível por 2? Não. 17 é um número que não é divisível por 2. 45 aqui nós já vimos é múltiplo de 3, agora 18. Sim, 18 é divisível por 2. 18 divisível por 2 dá 9. Então, nós vamos dizer que a resposta certa é a letra A. 45 é a quantidade para um e 18 é a quantidade para outro. Pessoal, aí agora a questão 72. Um fazendeiro tinha 285 bois. Comprou mais 176 bois e depois vendeu 85 deles. Quantos bois esse fazendeiro tem agora? E aí, pessoal? Olha, eu faço de mente. Olha, 285 menos 85, 200. Mais 176, 376. Aí nós vamos dizer que agora ele tem 376 bois. Pessoal, é importante que na provinha saiba a gente faça os cálculos certinho, mas que a gente também pense, né? Que a gente pense além do que a gente tem pensado, que a gente se esforça para analisar critérios e habilidades que a gente pode explorar. A questão 73. Uma escola recebeu a doação de 3 caixas de 1.000 livros. Mais 8 caixas de 100 livros, mais 5 pacotes de 10 livros. Mais 9 livros. Essa escola recebeu o total de... Olha, primeiro vamos entender. A nossa resposta vai ter no final 9 unidades. Aí a letra D não tem 9 unidades. Já descartei a letra D. As demais todas têm. Aí nós vamos pensar juntos. Primeiro, 3 vezes de 1.000 é 3.000. Então, nós vamos somar agora com 8 de 100, 800. 3.800. Mais 5 pacotes de 10, 50. 3.850. Mais 9. 3.859 livros. Letra B. 3.850 e 9. Então, pessoal, foi fácil de identificar essa resposta. Foi números que nos permite calcular de mente. A questão 74, Flávia estava jogando baralho. Na primeira partida, Flávia fez 325 pontos. Na segunda, fez 785 pontos. Na terceira partida, perdeu 465 pontos. Quantos pontos Flávia fez ao final dessas três partidas? Nesse caso, como os valores são grandes, a gente vai operar. A gente vai fazer 325 mais 785 dá 1.110. Aí agora o que a gente vai fazer? 1.110 menos 465. 645. Ou seja, ela fez 645 pontos nas três partidas. Pessoal, agora a questão 77. A Austrália levou para os jogos 22 jogadores e 7 pessoas da equipe técnica. Em um ônibus com 45 lugares. Quantos lugares sobraram? Olha que questãozinha fácil. A Austrália levou para os jogos 22 jogadores e 7 pessoas da equipe. 22 mais 7, 29. Em um ônibus com 45 lugares. Quantos lugares sobraram? 45 menos 29. Então, vamos pensar assim. Eu tenho 9 e quero chegar a 15. Falta quanto? 6. Então, a gente tem aqui com 6 somente a letra A. Então, é 16. 16 lugares ficaram vazios, ou seja, sobraram para caso eles quisessem levar outras pessoas. Pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Discutimos algumas questões da prova Saeb. É importante que vocês acompanhem com sua apostila. Deixe aqui nos comentários quem foi o professor do aulão que visitou sua escola. Se você gostou da aula, o que você queria que melhorasse nas visitas dos aulões, já que nós vamos voltar para uma segunda visita em sua escola. Um forte abraço e até o próximo encontro. E até o próximo encontro.